E aí galera, beleza? Tô com mais vídeo e hoje galera, tô com um vídeo aqui de assaltos de outro pra vocês Tô com uma corrida aqui meio diferente, né? Ligativo assim, não é uma corrida mix, não sei né? Mas realmente, é uma coisa bem legal, tipo, não é eu mesmo, sabe? Que os carros trocando em um determinado tempo, beleza? Então, top! Vamos começar aqui, beleza? Beleza, vou começar aí É bom, beleza? Isso aqui Tô com os encamados, mas eu tenho que ser rápido, porque o tempo vai acabar, tá ligado? Tipo, quem gosta de mara ali, eu acabo a ver Tem que ficar de olho aqui, é o outro que eu joguei, é o perdido, galera Eu quero ver se esse aqui Beleza Que bom mesmo, é capaz de ter que pular, velho, ó Vou pular Aqui em cima mesmo Beleza Beleza É o primeiro Que vai ser bom pra gente Beleza 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 aqui, ó Isso A parte de A parte de Eu vou direto, ligado? Vou deixar um pra trás Aqui é uma gente direto aqui a gente vê se você vai passar nem aqui a beleza nossa deixa o normal aqui não vem aí o nosso carro tá ficou demais e aí bicho não aperta o peixe o que eu vou pegar já era você tipo não porque o cara dá uma rosa assim que você pode perder né nossa vai pedir era e vou perder galera já era aí já era eu vou perder isso vamos me troca beleza desse tempo se conectar um esse foi o vídeo se você gostou compartilha e realmente até passar uns vídeos ainda é tipo eu tipo os vídeos novos agora tô postando e os vídeos antigos eu tô esquecendo tipo não tem tempo sabe de gostar esse é isso do caique que pediu ea cartão de 900 uef já tá feita já tá feito o vídeo também até editado na foto é o postar beleza então esse foi o vídeo valeu e fui